Então, como eu tava falando, nem tudo é perfeito como a gente imagina, né? Acha que é só fazer qualquer vídeo, de qualquer maneira e jogar aqui. Não é. Pra gente começar a ganhar dinheiro, pra gente começar a ter uns trocadinhos, a gente tem que começar a gravar vídeos com a própria câmera do Kawai, né? Eu não sabia disso. Eu fazia vídeos em outro lugar e coloco aqui. Por causa de vergonha. Mas agora em diante eu vou ter que aprender a fazer isso. E também descobrir qual é o nicho da gente. Eu também não sei qual é o meu. Tô tentando descobrir ainda. Então, conforme eu for descobrindo as coisas, conforme eu for aprendendo, porque eu tô no Kawai desde o começo, desde o início. Conforme eu for aprendendo, conforme eu for fazendo e for dando certo pra mim, eu vou passando pra vocês. Que comigo até agora tá tudo ok, tá? Ganho meus trocados sim, tá? E pretendo a me crescer mais e mais aqui dentro. Então, bora lá se ajudar?